Música Olá, começa agora o Jornal Panorama, que te deixa sempre informado sobre os trabalhos do Parlamento Estadual. Confira os destaques desta edição. Reforma trabalhista no serviço público é tema de palestra na Assembleia. Sessão solene lembra os 75 anos da Convenção Evangélica Semades. Debate sobre perda de ramal ferroviário para o centro-oeste repercute no plenário. Música Os efeitos da reforma trabalhista no serviço público municipal foram apresentados em palestra realizada na Assembleia. Uma visão sobre as mudanças na legislação trabalhista. Assim, o advogado especialista na área, César Brito, abordou o tema na Assembleia na tarde desta sexta-feira. A palestra teve como tema a reforma trabalhista e seus efeitos no serviço público municipal e foi realizada por solicitação do deputado Nunes. Ela vem com outro tipo de reforma, que é o enxugamento da compreensão de que o Estado não é propriedade de ninguém. O Estado deveria ser do público e não das pessoas. Para isso nós criamos a figura do concurso público. Todo mundo tem acesso à igualdade e concorrência. E de um tempo para cá se desmonta essa tese, primeiro com o número alto de cargos em comissão, depois para privatizações e essa da terceirização, a possibilidade do empregador público contratar empresas terceirizadas. E se há exploração na contratação direta, imagine-se as explorações na contratação para o terceirizado. E com terceirizados você quebra aqueles princípios, pratica nepotismo, você pratica corrupção. E quando não há isso, há uma insegurança muito grande dos trabalhadores terceirizados que tem resultado em muitos acidentes de trabalho. O advogado chamou a atenção para o que considera perda dos direitos dos trabalhadores. Teletrabalho, terceirização, trabalho fracionado. Todas modalidades que podem afetar diretamente as relações de trabalho e o cidadão. E César Brito disse que a única forma de não perder é partindo para o enfrentamento. Uma lei é como um filho. Nós colocamos no mundo com a intenção e ele ganha outra força e vai ser o que ele quer e efetivamente quiser ser. O Congresso fez a sua função. Colocou uma lei perversa, que eu chamo de consolidação das lesões trabalhistas, colocou no mundo. Cabe agora aos trabalhadores terem a coragem do enfrentamento, os advogados, os juízes, os promotores darem a forma que deve ser no final. Porque todas as leis, sem exceção, elas sofrem o controle da constitucionalidade, o controle da convencionalidade, o controle do próprio judiciário. E essa não será uma lei diferente. Ela vai ser ainda, na sua redação final ou na sua propositura final, aquilo que o judiciário disser. Convenção Evangélica Semadis completa 75 anos e recebe homenagem do Parlamento. Os 75 anos da Semadis, Convenção Evangélica dos Ministros das Igrejas Assembleia de Deus no Estado, foram comemorados no Legislativo Capixaba. O presidente da entidade destacou o papel da Semadis na integração dos pastores que representam o segmento religioso. A Semadis, ela surgiu em 1943. O pastor Belarmino Pedro Ramos é o fundador. E de lá pra cá, vem fazendo um trabalho junto às igrejas, assembleias de Deus, em todo o Estado do Espírito Santo. É um colegiado de pastores que pastoreia suas igrejas em seus municípios específicos. E a convenção, ela é orientadora de ministros, pastores e igrejas para ter a fraternidade também colaborando para o crescimento e avanço do Evangelho por todo o nosso Estado. 50 pastores que atuam nas Assembleias de Deus tiveram a importância do trabalho religioso reconhecida pelo Parlamento. Eles foram homenageados durante o evento. O proponente da sessão solene, deputado Esmael Almeida, falou sobre a importância da convenção das igrejas Assembleia de Deus. Essa linda história dessa convenção, que tem elaborado vários projetos sociais, projetos de evangelismo, tem trabalhado com famílias, tem um trabalho social muito importante. Então, hoje, estamos aqui, nessa casa, para comemorar, para homenagear esta convenção. A possibilidade do Espírito Santo perder um ramal ferroviário para o Mato Grosso gerou debates no plenário esta semana. O senador Ricardo Ferraço participou da discussão. O repórter Edu Copernic tem as informações. A semana foi de debates importantes sobre investimentos no Estado. O plenário recebeu a visita do senador Ricardo Ferraço para falar sobre a instalação de um ramal ferroviário aqui no Espírito Santo. O governo federal quer antecipar a renovação da concessão da estrada de ferro Vitória-Minas. Em contrapartida, a Vale, que possui a concessão, teria que construir um ramal ferroviário de Vitória até o município de Presidente Kennedy. Mas o governo federal quer transferir esse ramal para Mato Grosso. É fundamental incorporarmos a Assembleia Legislativa, que tem discutido esse tema, que tem feito um diálogo muito importante através não apenas do plenário, mas da Comissão de Infraestrutura, considerando que este é seguramente o principal projeto estratégico para o desenvolvimento do nosso Estado. Nós somos um Estado que tem um potencial natural na logística. O Espírito Santo tem dado uma enorme contribuição ao desenvolvimento econômico e social do nosso país. No momento em que o governo federal finaliza com a possibilidade de renovar a concessão da ferrovia Vitória-Minas, que traz todo o minério de Minas Gerais que é processado e exportado aqui pelo nosso Estado, Inclusive, é importante citar que esse minério representa aproximadamente 30% do total do minério que é exportado pelo nosso país. Então, ficamos nós aqui, naturalmente, com todo o impacto dessa planta, dessa ferrovia, impacto econômico, impacto social e, sobretudo, impacto ambiental. Então, no instante em que o governo federal sinaliza a renovação da concessão, nós tínhamos trabalhado e pactuado que o resultado se viria para trazer investimentos para o nosso Estado, para o Espírito Santo, ampliando a ferrovia, fazendo um ramal dessa ferrovia, até Presidente Kennedy, onde está projetado o Porto Central, que vai abrir uma nova fronteira de desenvolvimento para o sul do Estado. Foi com muita surpresa que a gente está vendo o governo federal mudar de planos e tentar levar esses investimentos lá para o Mato Grosso. Isso é incompreensível, é insustentável, é ilegal, é imoral. E a convite da Assembleia, nós estamos aqui para fazer um debate sobre esse tema. Também começaram a tramitar matérias importantes para a educação. Uma delas é a que institui o prêmio Escola que Colabora. Por ano, até 100 escolas que mais se destacarem serão premiadas com até 35 mil reais. No mesmo projeto está o Programa de Bolsas de Apoio Técnico. Por mês, 78 bolsas de mil reais serão distribuídas para a formação continuada de professores e profissionais da educação. E é isso. Voltamos ao estúdio. Depois do intervalo, você confere o que foi destaque nas comissões parlamentares. O Jornal Panorama está de volta com os trabalhos das comissões durante a semana. O CPI da Máfia dos Guinchos convoca servidores do Detran Estadual para esclarecimentos sobre contratação de guinchos e pátios. Mas os quatro convocados não souberam responder aos questionamentos sobre quem foi o responsável por determinar a licitação, quantas empresas participaram e como se deu o processo. Diante da falta de informação, o colegiado decidiu convocar outros servidores que possam esclarecer os pontos do processo. A elaboração da nova lei estadual de inovação foi debatida na Comissão de Ciência e Tecnologia. A secretária da pasta, que trata sobre o tema, Camila Dalla Brandão, explicou que a legislação atual já contempla questões importantes, mas é necessário atualizar alguns pontos. O objetivo da nova lei é ampliar a produção científica e tecnológica, além de servir como propulsora da inovação. Os deputados colocaram o colegiado à disposição para realizar audiência pública sobre a nova lei. Visto como alternativa de renda, o cultivo de flores vem ganhando espaço nas propriedades do sul do estado. Até uma associação de produtores foi criada para impulsionar o setor. Açúcar-flor já conta com 22 associados. Os trabalhos da entidade foram apresentados à Comissão de Agricultura. Durante o encontro, os produtores também apresentaram os principais gargalos da floricultura no estado. A Comissão de Agricultura vai auxiliá-los na resolução dessas dificuldades. A Escola Estadual Maria de Novaes Pinheiro, em Viana, desenvolveu um projeto com atividades extracurriculares ligadas à música, dança, literatura, cinema e esporte. O objetivo é estimular as habilidades e competências dos alunos para que percam o interesse pelo caminho das drogas e da violência. O projeto foi apresentado aos membros da Comissão de Política sobre Drogas. A Comissão de Infraestrutura realiza visita técnica à terceira ponte para tratar da instalação de barreiras de proteção contra tentativas de suicídio. O projeto, ainda em fase de estudo, prevê a instalação de hastes metálicas ao longo de toda a via. A estimativa de custo é de pelo menos 13 milhões de reais. O colegiado vai atuar na busca de parcerias privadas para viabilizar o projeto. E a intenção é garantir que o valor não seja repassado aos usuários. O embate entre lojistas e a administração de um shopping de Vila Velha voltou à pauta de reunião do Colegiado de Defesa do Consumidor. Os comerciantes afirmaram que são obrigados a pagar valores acima do que estava previsto. Os representantes do shopping foram convidados a prestar esclarecimentos, mas disseram que não viriam por entenderem que não se trata de uma relação de consumo, e sim comercial. Os deputados não concordaram com esse argumento. Frente Parlamentar de Apoio à Micro e Pequena Empresa e ao Empreendedorismo Social se reúne na Assembleia para debater o programa Inova Serra, desenvolvido pela Associação dos Empresários do Município. O encontro contou com a presença do secretário de Estado de Desenvolvimento. José Eduardo Azevedo colocou a pasta à disposição para ampliar a busca por iniciativas inovadoras. O presidente da Frente Parlamentar, deputado Bruno Lamas, chamou a atenção para a importância de discutir a inovação não só para a Serra, mas para todo o Estado. A Assembleia promove evento para informar os servidores da Casa sobre as regras de conduta instituídas pela mesa diretora para o período eleitoral deste ano. O procurador-geral da Casa, Rafael Teixeira de Freitas, apresentou noções sobre justiça em normas eleitorais e destacou as condutas proibidas aos agentes públicos. Dia do Bombeiro é comemorado em solenidade realizada no Parlamento. Trinta bombeiros militares capixabas que se destacam no exercício da profissão foram homenageados com a medalha Alferes Tiradentes. O evento foi proposto pelo deputado da Vitória. O Jornal Panorama está terminando, mas continue ligado no portal de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro.